Em Salvador, empresário fatura misturando frutas tropicais na tradicional culinária baiana. O sabor é exótico. A ideia é que vai dar o que falar. Um livro em que a história paga em dois meses. Quer saber como surgiu o cartão de crédito? Tem também a estreia da série de pai pra filho. Tentando ser cada vez melhor. Vamos mostrar como ganhar dinheiro afiando facas e alicates. E o tijolo personalizado que evita o desperdício. Uma empresa que tem contribuído para uma construção mais sustentável. Domingo 8 da manhã, Grande Ideia no SBT.